A emoção de vestir a beca e jogar o chapéu para cima. Uma experiência que até quem já viveu muita coisa pode ter. A Universidade Aberta da Maturidade, a UAM, é um projeto de extensão da UFPR destinado a pessoas com mais de 60 anos. O objetivo é a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento cultural e social da pessoa idosa a partir de atividades desenvolvidas durante o curso. As aulas acontecem durante um ano, dois dias na semana. Os principais temas são inclusão digital, direito e saúde do idoso, atividades corporais, meio ambiente, gerontologia, arte e cultura. Nós realizamos atividade de educação física, nós tivemos atividade também com a parte de escritas, contos, começar a escrever, né? E tivemos também aulas sobre informática, sobre celulares. É daqueles projetos de extensão que a gente nota mais alegria nos olhos daqueles que fizeram parte, enfim, das turmas. Então, eu acho que a Universidade, com um projeto como esse, ela realiza uma das suas funções que lhe são mais inerentes. Estar próximo da comunidade e fazer bem para a comunidade. O grande dia começou animado. O grupo do projeto Envelhecendo da UFPR fez uma apresentação de dança na abertura. A solenidade seguiu o ritual de qualquer outra formatura. Teve hino nacional, discurso do reitor e da vice-reitora, orador da turma, homenagens para as professoras e alunas bolsistas do projeto e, claro, a entrega dos certificados de conclusão do curso. É uma sensação de dever cumprido, né? A sensação de que a gente contribuiu com a Universidade, a gente contribuiu com a sociedade e os depoimentos deles são muito, muito marcantes para a gente, né? Então, isso que marca mesmo. Eles falando o quanto que isso transformou a vida deles, o quanto hoje eles são outras pessoas, fizeram muitos amigos, tem uma rede social. Eu acho que ver essa rede social se formar é ver que a gente atingiu o nosso objetivo. A gente, como bolsistas, proporciona a escuta para eles. Então, eles criam um vínculo muito legal, muito grande com a gente e isso é muito gratificante. As famílias dos formandos estavam presentes, todos muito emocionados pelos seus pais, mães, avós e avós lá em cima, levando o diploma para casa. Ah, é muito bom, é muito bom. É uma experiência excelente. Eu espero que mais pessoas também compareçam, né? Esse tipo de evento. A gente deve reforçar que essa idade é uma idade de ouro e eles merecem, né? A gente precisa estar junto e comemorar. É um prazer, é muito legal. A gente nunca espera, com 82 anos, a gente ter uma chance dessa, né? Então, vai ficar inesquecível. Vai ficar para o resto do pouquinho de vida ainda que tem.